Pode subir a rampa atrás, lá. Ah, a rampa? Beleza. Isso, vai coito aqui, lá. Entra aí. Eu vou morrer aqui, mané. Vai pra direita, pra direita. É na direita, é na direita. Tá na portinha, no vermelho. Eu tô fazendo a varidura por baixo. Cadê você? Eu entrei na porta e ativei. Já vi lá o margão e deu no cara aí. Vagabundo, vagabundo de machada ali. Mata esse vagabundo de machada ali, JB, por favor. Cadê ele? Tem um cara embaixo. É tu, Douglas? Sou eu, sou eu, sou eu. Mata esse babaca aí. Ai, caralho, caralho. Porra. Vou gastar minha munição contigo. Ai, caralho. Ok, não tem ninguém. É, só tinha esse cara de machada. Tem mais dois players. Pelo menos. Isso, tô por dentro aqui, tá? Beleza, eu tô subindo. Vou subir com você, velho. Sobe, 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 sobe. Pegou a dog tag deles, JB? Peguei, peguei. Bota no gama. Ah, já botei. Que aí tu pode vender depois, tá ligado? Dá uma graninha. Ó, tem um de shot, tá? Tem que cuidar. Eu escutei. Lá do outro lado. Ué, tem um colis 3M ali, mano. Não, né? JB, tem um colete ali, tá vendo ali, ó? Branco. Branco, vi. Pega aí. Tem que dar volta por aqui, né? É, sobe por aqui e bota ali. Vou entrar por baixo aqui. Beleza, JB tá na ponte. Sou eu aqui do outro lado. Eu vi de cave. Beleza, beleza. Pega o colete. Bota o colete. Tô valendo banheiro. Beleza. Cadê você? Você seguiu reto ou o retoque? Eu tô aqui na frente. Ah, tá vindo aqui, ó. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu na sua frente aqui, ó. Não, não, não. É você não, é você não. Eu vi outro passo aqui embaixo aqui. Tá. No banheiro sou eu. O Douglas é o único de braçadeiro vermelho. Tá, tá, tá. Pera aí. Tem scav. Deixa eu fechar a porta ali. Morto. Morto. Tem gente em cima da sete. Só pra avisar. Você não já não. Tô no buraco da sete. Aqui, é aqui na frente, é aqui na frente. Eu tô por fora, tô por fora. Tô por fora dos apartamentos. Tô. Tô no buraco, tá? Beleza. O foda daqui é que o mapa é pequeno, então tem que comunicar bastante. Tô olhando, tô olhando o escritório. É você em cima, né? Limpo. Sim. Descola as costas. Pode deixar. Tá, eu acho que o cara tá na varanda, tá? Na varanda? Deixa eu botar a cara aí. Deixa eu botar. Tô aqui no buraco sete já. Vou botar a cara. Eu tô no buraco aqui. Não, sem visão. Tô descendo. Tô sub solo. Olha essa parte aí, JTB. Aí, ali. Tô olhando aqui. Olhou a varanda? A gente tá na 86 aqui. A varanda tá limpa. Casinha ali da varanda tá limpa. Corrador de luz verde. Tô indo. Tô te vendo, tô te vendo. Desce aqui, JTB. Vai querer não? Depois você pega, né? Tem essa caixa aqui, ó. Tem uma caixa aqui embaixo. Pode lutear ali. Geralmente tem uns itens ali. Valeu. Tá vazio. Estração fechada, tá? Estração fechada, tá? Estração fechada. Tatié onde aqui? Do outro lado. Desci a rampa da sete. Vou dar um confere. Beleza. Dá pra subir de novo aí mais não? Dá. Por ali, pela esquerda. Nasceu o Skev, tá? Pula, 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 JTB ali, ó. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Tem o Skev na ponta embaixo, tá? Já vi, já vi, já vi. Aham, eu vi. Dá pra subir aí. Pegou? É você na... Perdeu o Skev deitado lá. Morreu, 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 morreu. Tem mais. Só eu atrás de você, sou eu, sou eu. Tem mais, tem mais. Por ali mesmo? É, tem mais aqui embaixo. Mais o Skev. Na escada, na escada. Na escada ali, na escada embaixo. Subiram aonde a gente subiu, né? Corri. Spawnou um monte de Skev, meu Deus. Muito Skev, mano. Despegue esse buraco aqui. Despegue esse buraco aqui. Despegue esse buraco aqui embaixo. Ah, tá. Você tá onde? Do lado de lá? Aqui, ó. Pulando, ó. Eu vi, eu vi. Exatamente embaixo de você. Exatamente embaixo de você. Embaixo de você. Tá bem embaixo do corpo. Tem um corpo aqui também. Tá. Ó, alguém extraiu, hein? Não, eu tinha aberto as extrações. Ah, tá. Boa, bom tiro. A extração padrão ali. Na caixa tem água. Tem alguém lá onde você me atirou, eu acho. Tem alguém lá onde você me atirou, eu acho. Certo. Certo. Tô eu em cima aqui, ó. Na ponte? Na ponte sou eu. Ah, eu te matei? É o Douglas, é o Douglas, é o Douglas. Não, matou não, matou não, matou não. Eu desci, eu desci. Ai, caralho. Eu vi um corpo aqui e pensei... Não, não. Cuida, cuida que você tá exposto aí. Eu tô exatamente embaixo da ponte. Isso, você tá exposto aqui. Tá, deixa eu abaixar. Eu quero só... Eu vou dar um cover, ó. Tô aqui contigo, tô aqui contigo. Ó, tá exposto ainda, ó. Tá exposto pra cá, ó. Ah, nem fala. Aí é foda. Eu acho que vive aqui, mano. Rampa 5, Douglas. Rampa 5, rampa 5. Tá me atirando aqui. Tô trancado aqui. Passa aqui? Passa, passa, passa. Deixa eu passar aí. Ó, tem alguém vindo aqui, correndo, ó. Sou eu embaixo de vocês, hein? Tá, ok. Sobe ponte aqui. Vou subir, vou subir, vou subir. Abre a porta. Tem alguém em apartamento? Tem alguém em apartamento? Tem? Eu vou subir, tô subindo. Terminei agora de voltear aqui. Vou subir em apartamento, hein? Tô de frente pra porta, hein? Sou eu. Ok, ok. Ok, fechei a porta, foi mal. Beleza, beleza. Ah, ele tá vindo com você depois. Aham. Tem mais uns cav que eu matei aqui embaixo. Tem mais um lá no final que ele se escondeu, mas ele me deu um tiro. Tá aqui, safado. Ai, tô tomando duas costas. Tomei. Morreu? Morri. Pus costas, pelas costas, pelas costas. Pelo mesmo lugar de onde eu tirei. Morri. Nossa. Cuidado, Hitok. Ele me deu um HS só. Tão me dando só nas pernas aqui. De pistola, velho. Calma aí. E eu full. Então, valeu, guys. Vou meter o pé aqui, beleza? Valeu, Hitob. Valeu, Hitob. Tamo junto, meu querido. Valeu, Hitob. Valeu, Hitob. Valeu, Hitob. Valeu, Hitob. Tamo junto, meu querido. Valeu, abraço. Matou aonde? Eu nem sei onde vocês estavam, mano. Ponte? Mano, esse cara aí, mano. Ele matou vocês lá em cima na ponte. De pistola, até. Matei o cara que matou vocês. Ou não. Não, não matei não. Mas alguém matou ele, eu acho. Eu vou deixar as pernas do JB aqui, mano. Vai voltar. Ah, o cara pegou só as coisas. Douglas. Ele pegou só as coisas, mas eu matei. A minha era uma K. 7 e 4. Faz um último sorteio aí, mano. Eu sorteio quando a gente bate as metas. A gente não bateu as metas. Felizmente. Vai ficar pra quarta-feira. Dezoito horas aí, guys. A gente faz mais um sorteio, belezinha? Promessa. Vocês sabem que promessa de retoque é dívida, guys. Não sólo is Марiano규, nós já vamos mul��izando ser o canal né. Olha só, belezinha até o aynı e... Fântica no céu. É, k Keys. A gente n smile com o créanja. Em 4 Snap também. Tá claro, até o próximo episódio. E aí, vamos olhar. Tu botheredasopodob. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti